E olha, acaba amanhã o prazo para regulamentar o título de eleitora. Há tempo de participar das eleições de outubro, hein? Não deixe passar se você precisa ficar em dia com a justiça eleitoral. O movimento é grande nos cartórios eleitorais e quem está, um deles é a repórter Daniele Berti. Na verdade, ela está no Tribunal Regional Eleitoral e vai contar o que as pessoas têm que fazer. As pessoas que não estão em dia com a justiça eleitoral. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Para responder essa pergunta que você acabou de fazer, Aldo, a gente está hoje com o Juarez da Costa Souza. Ele é chefe de gabinete e vai nos orientar quais são esses documentos. Boa tarde, Juarez. Boa tarde. Pode falar para a gente quais seriam esses documentos para regularizar a situação nos cartórios eleitorais? Os documentos, a RG, o comprovante de residência e para o eleitor de sexo masculino que tenha entre 18 e 45 anos, o alistamento militar também. Agora, é importante destacar assim, que esse prazo até amanhã é só para quem vai fazer a transferência ou o alistamento para aquele eleitor que ainda não possui o título. Para as pessoas que ainda não regularizaram a situação e que por algum motivo não vão conseguir regularizar, o que vai acontecer? Qual é o tipo de punição? Se existe punição? Aquele eleitor que já teve o título cancelado, que justamente, geralmente por ter deixado de votar três eleições consecutivas, ele tem que comparecer ao cartório porque seu título já está cancelado, então ele vai ter que restabelecer o seu título eleitoral. Agora, o eleitor que deixou de votar apenas um turno, dois turnos, ele pode vir ainda a partir de quinta-feira, dia 8, não precisa ser até amanhã, para pagar essa multa. Para o eleitor também que só quer a segunda via, sem alteração dos dados cadastrais, vai continuar votando no mesmo endereço, também ainda pode vir a partir do dia 8. Não precisa ser até amanhã. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Com essa extensão de atendimento nos cartórios eleitorais, foram atendidos 185 mil eleitores que regularizaram a situação. Aldo, é com você aí no estúdio. Obrigado, Daniela e Gabriela.